E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é aquela conta o invasor, a Kefi mandou mensagem no facebook pedindo desculpas e mandou uma caixinha pra gente galera, vamos ver aqui a caixinha, tô no vendedor aqui, porque daqui a pouco a gente vai pegar umas paradinhas ali, beleza? Olha esse daqui ó, tem essa caixinha aqui de presente, sorri, galera é o seguinte, eu já abri essa caixa na minha conta principal, pra mim a conta principal que não foi perdida, foi muito bom, muito bom mesmo tá galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui na minha conta 2 e eu perdi aquela conta que tinha cartão Z, tinha arma, arma rodo galera, infelizmente nós perdemos, pra mim esse daqui é o baú, Vocês vão ver lá, vamos ver aqui no vendedor aqui, o que ele tá pedindo, tá pedindo um celular e um cigarro, vamos voltar aqui no vendedor rapidinho, antes da gente abrir aquela caixa tá galera, que é o primeiro vendedor que a gente pega aqui, e isso é muito importante pra gente tá? O primeiro vendedor que aparece pra gente no jogo, isso é importantíssimo, vamos lá pra nossa base lá rapidão galera, galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com um amigo aí de vocês aí, beleza? Vamos fortalecer essa série aí, tá? Vamos bater uma meta aí de mil likes nesse vídeo aí, conto com o apoio de vocês, beleza? Então vamos lá rapidinho entrar aqui na nossa casa aqui, vamos pegar aquele caixote lá né galera, vou até abrir esse caixote junto com vocês aqui cara, não vou nem juntar ele dessa vez, entendeu? Essa conta aqui eu vou pegar e vou abrir, tomara que venha uma arma de fogo né, quem tá precisando de arma de fogo né galera? Ó, o zumbi aqui pá, não sei o que lá, tá pedindo um cigarro e um... cadê? Vamos ver aqui ó, que porcaria é essa cara? Pera aí gente, minha conta voltou no tempo cara, olha isso aí, que isso cara? Bagulho doido foi esse? Deixa eu ver aqui ó, rapaz! Olha isso! Parada doida é essa galera? Tá vendo aí? Eu não fiz o vídeo do baú pra vocês aí, fiz o vídeo do baú certinho pra vocês, galera, que macumba é essa cara? Olha que fita de sacanagem né? Olha lá, até as paradinhas ali ó, não achou nada. Ih moleque, aí não ó, cartão R, beleza, tem essas pedras aqui, tem essas paradas aqui, rapaz tá, o bagulho tá doido aqui hein? Vamos abrir aqui, não dá nem pra gente poder ir no... Aí não, aí o bagulho porra é pra ficar putaço, malandro, eu tinha feito o baú ali certinho ali ó, cadê? Que isso galera, será que eu recuperei aquela minha conta cara? Porra, pera aí malandro. Vamos fazer o seguinte galera, vamos dar um pulo lá no bunker. Malandro, se eu recuperei a conta eu vou... Eu vou pirar cara, que isso cara, será? Ó, caixinha de... Pô não, beleza, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, nível 26, tô com essas paradas aqui. Vamos no bunker né, que eu guardei as paradas lá no bunker lá. Aí filho, é só alegria, tem moto aqui ó, tem o vendedor ali, eu nem finalizei meu rádio, já tem até o vendedor lá pra gente lá. Sei lá hein galera, sei lá, vamos lá. Eu tava começando o vídeo criticando, mas vamos lá, esperança não, não vamos ter esperança não, porque é complicado né galera. Não vamos ter esperança porque é complicado, porque... Vocês já viram né, como é que funcionam as paradas aqui, beleza. Opa, ah moleque, que isso galera, que isso. Aqui não tem nada. Puta caraca galera. Ah moleque, eu recuperei a minha conta, cartão Z, muto, caraca, olha com o arsenal que eu tenho aqui galera. Pô, não acredito galera, na moral, não acredito que a KF fez isso. Pô, recuperei a minha conta galera, eu não acredito. Cara, tô muito feliz mano, tô muito feliz. Mesmo começando aquela conta lá do zero de novo lá, que tava topzinha, bem organizada galera. Olha isso daqui ó, o celular aqui, beleza, eu tenho celular aqui. Eu só não tenho pra ir no vendedor galera. Olha isso, os cupons cara. Rapaz, olha quanta arma que eu tenho aqui, porque eu peguei naquele evento do vendedor. Vocês estão ligados né galera, vocês estão ligados. Vamos me equipar aqui. Joga pra lá, vamos jogar essas paradas pra cá galera. Joga essas paradas pra cá. Que isso cara. Não, vamos jogar essas paradas pra cá, porque essas paradas aqui, a gente faz lá né galera. A gente faz lá, a verdade é essa. Isso aqui a gente joga pra cá. Isso aqui a gente joga pra cá. Não, isso aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Pessoal, na moral. Ah moleque, aí sim galera, aí sim. Porque fio, muito bom mesmo, muito bom. Show de bola, pega aqui ó. Rapaziada, não acredito, recuperei minha conta. Deixa no comentário quem conseguiu recuperar a conta assim também galera. Deixa aí no comentário aí, pro tubarão saber se você conseguiu recuperar essa conta, beleza? Vamos lá, esse baú aqui do meio aqui ó, não abre ó. O boneco tá passando direto aqui no baú do meio aqui. Ah, agora consegui galera, não tem nada aqui também, não tem nada aqui. Beleza, aqui tem as paradas de fio né. Vamos jogar essas paradas pra lá, que a gente vai conseguir, vamos fazendo as paradinhas lá. Galera, que que é isso? Não, show. Show de bola, martelinho. Beleza. Rapaz, eu recuperei a minha conta, não acredito nisso. Vamos lá, vamos invadir, vamos com tudo lá pra nossa base lá galera. Vamos deixar essas paradas na nossa base lá. E vamos dar uma farmadinha cara. Moleque, eu vou ter que abrir né, vou abrir as paradinhas aqui pra vocês aqui ó. Enquanto a gente tá indo lá pra nossa base lá, vamos lá, coloca lá, correr. Gastamos tudo aqui já né galera. Agora pra ir pra primeira aqui, eu vou ter que chamar uma propaganda. Vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui esse caixote aqui ó. Porra galera, pra mim foi top cara. Eu recuperei minha conta. Deixa aí ó, que as paradinhas que eu tenho aqui ó, que eu consegui né. Deixa aí no comentário aí, se vocês conseguiram recuperar a conta de vocês. Vamos abrir aqui a paradinha. Olha isso, veio uma arma silenciosa aqui. Vamos botar um ok aqui. Olha, 30 cupons galera, show de bola. Veio a tábua de carvalho. Veio barra de aço. Veio o primeiro socorros. Veio peça de motor. Veio a cá modificada. Galera, topzera. Eu recuperei minha conta, não acredito. Cara, na moral, não acredito nisso. Tô feliz demais galera, tô feliz demais mesmo. Ha 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 ha, moleque. Aí sim cara, aí sim. Olha isso cara. Que lindo, que lindo. Vamos dar mais uma olhada nos caixotes de novo. Pra gente ver se a gente consegue... Pegar... Ver se a gente consegue pegar aquele cigarrinho ali. Mas acho que não tem cigarro não cara. Tem que jogar as paradas aqui pra cá, beleza? Vamos jogando as paradinhas pra cá. Pra gente poder ficando de boa aqui. Beleza, show. Eu não completei aquele rádio. Vou dar uma olhada lá no rádio lá pra ver galera. Vou dar uma olhada no rádio lá pra ver. Aqui não tem nada. Tá tudo bagunçado e baú. Lembra? A minha primeira conta como é que era tudo bagunçado né galera? Era tudo bagunçado, beleza? Ali a gente tem a... Tem madeira aqui ó. Vamos jogar pra cá. Depois eu vou organizar essas paradas todinha aqui. Vamos jogar tudo pra cá. Beleza? Vamos comer uma paradinha aqui. Show. Vamos jogar esse... Martelinho pra cá. Vou só com o pé de cabra mesmo. Aqui tem o que? Eu quero beber água galera. Eu quero beber água. Vamos ver se eu fiz a parada de beber água. Eu não lembro se eu fiz né. Ah, fiz aqui. Vamos ver se tem parada de beber. Tem três águas aqui. A gente vai beber ó. Vamos usar. Show. E agora a gente vai lá tomar um banho né galera. Vamos tomar um banho que a gente vai invadir uma florestazinha ali galera. Depois dessa parada aí. Vamos ter que invadir uma floresta né. Caraca galera que felicidade malandro. Que fi mandou muito bem. Tomara que tenha acontecido com outras pessoas também essa parada aí. Deixa no comentário se aconteceu com vocês galera. Porque eu recuperei a minha conta aqui. Só quero ver uma parada aqui. Vamos ver se tá conectado. Ah galera. Não tá conectado galera. Não tá conectado. Esse que é o grande problema. Esse é o grande problema. Não está conectado. Agora eu vou ter que ver uma parada aí. Eu vou ter que ver uma parada aí. Pra poder conectar essa parada aqui cara. Essa é a grande verdade tá galera. Essa é a grande verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos invadir aqui uma florestazinha dessa daqui. Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Eu acho que eu vou criar um novo e-mail aqui na minha conta. E vou tentar jogar essa conta lá. Não sei se dá né galera. Não sei se dá. Beleza? Cadê? Não tem propaganda pra gente gastar aqui galera. Vamos ver aqui. Aqui também é correia 15. Eu só tenho 8 galera. Vou botar um correio aqui. Aí tem que gastar 25 tá galera. Tem que gastar 25 aqui. Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos organizar nossa caixanga aqui. Pra gente poder ficar topzera aqui né galera. Beleza? Vamos organizar nossa caixanga aqui. Caraca não tá conectado cara. Acho que se eu conectar com a minha. Com a minha conta de e-mail. Não deve funcionar galera. Não deve funcionar. Vamos pegar aqui essas paradinhas aqui. Beleza? Show. Vamos pegar esse daqui. Pô agora me dá uma ajuda aí galera. Vocês que estão acostumados aí. Se eu colocar na minha conta antiga lá. Será que eu recupero ela? Deixa aí nos comentários aí galera. Deixa nos comentários aí. Beleza? Que agora eu fiquei na dúvida cara. Fiquei na dúvida. Se eu vou perder essa conta ou não. Pô. Parada estranha da porra cara. Pô. Vai entender. Que macumba é essa cara? Pô. Que fita doida cara. Na moral. A que fita doida. Não. Aqui não. Vamos botar aqui ó. Vamos pegar essas paradas aqui todinha aqui. Beleza. Joga pra cá. Pô. Agora bolei cara. Agora bolei mesmo. Porque eu pensei que tava conectado na minha conta. Não. Não tava conectando. E de repente passa a conectar. Parada estranha cara. Parada estranha. Beleza. Cadê? Como é que é essa parada aqui? Agora eu fiquei meio perdido aqui. Ah. Aqui é madeira porra. Tá doido tu. Agora. Joga pra cá madeira aqui. Beleza. Show. Joga pra cá. Uma parada que tinha aqui ó. Ah. Tá com som. Pensei que não tava. Aí é. Aqui é a cenoura na verdade né. Aqui é a cenoura. Joga pra cá. E joga essa madeira pra cá. Beleza. Vamos fazer uma paradinha aqui né galera. É. É moleque. Aqui não tem nada. Aqui tem 20 aqui ó galera. Jogando pra cá. Vamos jogar pra cá. Jogar essas paradas pra cá. Vamos organizando nossa caixanga aqui. Porque aqui vai ser só parada de comida né galera. Isso que a gente tava fazendo naquela hora. Só parada de comida. Beleza. Então. Aqui tem o que ó. Porra. Vou tirar essas madeirinhas aqui cara. Essas madeiras chatas tá pra caraca. Não. Pera aí. Aí. Isso. Tirar essas cerquinhas aí. Que tá atazanando o juízo cara. Tá atazanando o juízo aí. Vamos ver o que tem de bom ali galera. Porra. Pensei que eu tinha recuperado a conta. Eu até recuperei porra nenhuma galera. Porra. Brincadeira. Esse baú tá vazio. Esse baú tem a água. Esse aqui tem uma paradinha aqui ó. Esse aqui tem as cordas. Tá organizada nas cordas certinho. Esse aqui joga pra cá. Vamos deixar esse baú vazio. Vazio também. Caraca. Um montão de baú vazio aqui. Muito desorganizado. Que tá nossa. Nossa paradinha aqui hein galera. Beleza. Vamos. Por enquanto assim. Pega aí. Tem fita pra cá. Fita a gente tem que botar lá. Naquele baú ali ó. Organizar a parada ali. Show. Pra cá. Vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai organizar essa caixanga aqui né galera. Aos pouquinhos. Nós vamos organizar nossa caixanga. Beleza. Aqui. A gente pega essa parada aqui ó. Pegar essa parada aqui. Show de bola. Agora. E se eu conseguir recuperar aqui galera. Ah. Aqui tem ó. Tem ferro. Tem umas paradinhas doidas aqui galera. Tem umas paradinhas doidas aqui. Joga pra cá. Vamos jogar pra cá isso aqui. Isso. Isso aí. Pega aí. Agora sim ó. Os pouquinhos a gente vai organizar aqui nossa parada aqui tá. Vamos fazer o seguinte. O que que tem nessa caixa aqui? Não tem? Tem muita caixa vazia aqui ó. Ah. Aqui tem as pedras. Que tem as paradas aqui ó galera ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Vamos lá botar pra fazer na fornalha. Cadê a fornalha? A fornalha tá aqui ó. Na verdade é que a fornalha só tá uma. Outra minha base tava toda organizada. Lembra galera? Toda organizada. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Beleza. Show. Eu já tava com duas fornalhas né galera. Tem que fazer mais uma fornalha aí pra poder ficar top. Vamos jogar pra cá. Jogar pra cá. Beleza. E aqui o que? Aqui tem as ferras ali. Aqui tem a madeira. E aqui a gente usa pra gente jogar a nossa madeira pra cá né galera. Vamos deixar essa parada desse jeito aqui. Galera eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conto muito com a ajuda de vocês aí. Pra gente poder... Organizar galera. Organizar essa minha conta aqui. Porra eu voltar. Porque essa conta aqui era top né cara. Cartão Z a parada toda né. Conto muito com o apoio de vocês. Tá galera. Deixa no comentário aí. Quem pode me ajudar aqui. O que eu devo fazer. Tá galera. Porque olha isso aqui cara. Tá vendo aí ó. Conectar. Se eu conectar a minha conta da... A conta que eu tinha aqui. Será que vai galera? Agora tô na dúvida. Mas eu vou conectar. Vou tentar a sorte. Tá galera. Pra ver qual vai ser. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.